Vocês viram que o Lula, malvadão, vai cobrar um exposto de renda de quem ganha até um salário mínimo e meio? É verdade. Mas a culpa é realmente do Lula, que assumiu há dias? Não, obviamente não. Não se trata de um reajuste que fez com que o Lula cobrasse o imposto de renda dos mais pobres. Na verdade, foi a falta de reajuste. Isso porque o teto de isenção do imposto de renda não é reajustado desde 2016, quando o PT exatamente estava no poder. Em 2017 e 2018 com o Temer não teve reajuste. Em 2019, 2020, 2021 e 2022 com o Bolsonaro também não teve reajuste. Enquanto isso, o salário mínimo subiu de R$ 880 para R$ 1.302 agora. Desta forma, passa a ser a lógica. Se o teto se manteve em 1903 e o salário mínimo foi subindo, quem tem um salário mínimo e meio passará a pagar o imposto de renda. Portanto, se for fazer uma crítica, tem que ser feita a Bolsonaro, que passou há quatro anos sem reajustar as tabelas do imposto de renda. Ah, mas sempre há quem defenda e diga que Bolsonaro propôs uma reforma que aumentaria o teto de isenção do imposto de renda. E não houve qualquer esforço de Bolsonaro para colocar essa reforma em votação. Você pode pesquisar e se por acaso você achar alguma matéria onde o governo estava pressionando para colocar a reforma em votação, você pode comentar aqui na descrição. Só que isso não aconteceu. Bolsonaro sentou esperando por esta reforma e não fez um reajuste paralelo. Isso porque para ter um reajuste integral da tabela do imposto de renda é necessário uma reforma tributária. Porém, você pode fazer reajustes parciais, como Lula e Dilma, que fizeram com que os mais pobres não tivessem que aparecer mais rápido nesta tabela de imposto de renda. Bolsonaro não se importou com isso e agora quem paga por isso é o povo mais pobre. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu! Tchau! Tchau!